Olá, seja bem-vindo ao Boletim Meteorológico do IPMA para a RTP Soros. Na sequência de imagens de satélite da madrugada e manhã de hoje, podemos observar o céu já com abertas, em especial nos grupos ocidental e central, no grupo oriental, ainda com a passagem de uma superfície frontal fria, mas já com fraca atividade, foram registados...